Música Para o rodeio foram escolhidos competidores da Associação de Campeões de Rodeio, a ACR. A Esplondrina 2018 selecionou os principais peões do Brasil e entre eles estava o premiado Ted Wade. Agora dá bastante emoção, primeiro dia de competição. Eu espero poder dar o meu melhor aqui hoje e posso fazer um show para o clube presente. Há muito tempo você participa do rodeio? Dez anos já de carreira. Sempre é o mesmo frio na barriga, não perde isso, né? Toda semana é o mesmo jeito que a gente sente, um frio na barriga enorme. A gente está sempre querendo vencer e vamos dar o nosso melhor. E vocês montam com a maior segurança, né? Tem um monte de gente que auxilia se o touro for em cima de vocês. É isso? Fica tranquilo? É gente, muito tranquilo. Todos os profissionais, salva-vidas, laçador, tudo 100% seguro. Música Para ser um campeão de rodeio, o peão deve saber lidar com o touro e não maltratar o animal. A gente, o animal é como um componente para a gente, né? Sem o animal a gente não consegue ganhar nosso fonte de cada dia. Tem que ser uma relação boa, né? A gente tenta cuidar o máximo do animal para que ele possa dar o máximo dele para dar boas notas, para a gente conseguir avançar na competição, né? Você já sabe, por exemplo, o touro que você vai montar hoje, daqui a pouquinho? Sim, sei. É feito um sorteio. Aí eu sei, é um boi pulador e se eu parar vai dar uma boa nota. Mesmo tendo uma boa relação com o animal, esses peões não têm medo? A gente não tem medo, né? A gente tem respeito pelos animais. A gente depende de um bom touro para tirar uma boa nota e levar o ganha-pão para a família da gente estar em casa. A gente falou dos peões, mas em um rodeio não pode faltar o salva-vidas. É ele quem distrai o touro depois da montaria e garante a segurança dos cowboys. Comecei brincando no sítio, mexendo com gato, tirando leite. Aí onde veio a vontade de montar em boi. Não deu muito certo no momento. Aí comecei a mexer com o rodeio, começar a virar salva-vida. Proteger o peão na arena exige muita atenção, agilidade e cuidado dos salva-vidas. Afinal de contas, ele se torna o alvo do animal depois que acaba a montaria. A gente tem respeito, porque sabe que é um bicho irracional que pode machucar a gente, mas fazendo tudo certinho é menos arriscado. Ficar em casa e perto da família passa a ser uma lembrança distante para quem escolhe a carreira de salva-vidas de rodeio. Todo final de semana a gente está viajando, devido aos rodeios. Então a gente vai de norte a sul. O Brasil é pequeno para a gente, tanto que a gente roda. A família fica apreensiva, porque sabe que é uma profissão de risco. A gente sabe que sai, mas voltar é difícil. Mas a família apoia. Bom, deu para perceber que ser salva-vidas não é fácil. Muitas vezes eles se machucam mais do que o próprio cowboy. E mesmo assim, largar esse estilo de vida não parece uma opção. A gente está fazendo o que ama e vai tocando. Quando a gente trabalha no que gosta de verdade, não trabalha, se diverte. Se você tem alguma ideia, dúvida, crítica ou sugestão, mande uma mensagem para nós nas nossas redes sociais. Até o próximo Multiagro. A gente se vê lá. Patrocínio Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho